Porque na terça-feira eu era um menino promissor do São Paulo. Na quarta-feira eu entro na final, São Paulo tá perdendo de 1 a 0, eu faço dois gols, São Paulo ganha o Rio São Paulo inédito por 2 a 1. Na quinta-feira minha vida mudou. Acabou. Minha casa cheia de gente, cheia de jornalista, eu estampando capa de jornal, eu estampando capa Globo Esporte. E você fala, cara, da noite pro dia isso mudou. Então, cria toda aquela... Que é natural. Natural, natural. Cara, natural, eu tinha 18 anos, completamente natural. Seja o entorno, seja a criança, a criança, o adolescente, o adulto, o pré-adulto que tá começando. Então, é normal. E aí vem essa importância dos meus pais juntos com esses valores. Renovei meu contrato. Cheguei em casa, pai, que legal, renovei o contrato e tal, amanhã eu quero ir lá comprar um carro. Completamente natural. Completamente natural. Tá normal. Não tá nada de anormal, cara. Tá tudo certo. Só que aí meu pai me sentou na mesa e falou, olha, aqui em casa as coisas funcionam assim. A gente sempre trabalhou dessa forma. A gente sonha em mudar de apartamento, ir pra uma outra casa e tudo mais. Um apartamento um pouco maior. Você não acha que era melhor esperar e tal. Então, ele me traz pra uma realidade da casa, dos princípios e valores que tem e que ele me conhece e sabe que eu tenho, pra cortar essa asinha nessa hora. Aí ele falou, você vai comprar seu carro. Só não acho que agora é a hora. Eu falei, legal, bacana, então vamos esperar. Então, vamos lá.